Hoje eu vou mostrar para você a transformação dessa caliandra espinhosa É uma espécie de amadori, então se você quer saber tudo, segue no vídeo Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai, aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes Para um vídeo bem bacana Eu vou trabalhar essa planta hoje E agora eu estou me sentindo mais seguro para poder fazer um vídeo desse para vocês E a gente vai transformar essa nossa caliandra espinhosa em uma planta bem mais avançada Vai ser a primeira armação dela A gente vai deixar mais ou menos parecida com aquela planta ali Então se você não vier que perder nada, vamos lá para o estúdio comigo e bora que vamos Bora! A primeira coisa que a gente vai fazer Aqui é saber se a nossa planta está sadia, se ela está com brotação intensa, se ela está florescendo Pode mandar bala nesse processo Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a desfolha Para a gente saber quais os galhos que a gente vai aramar para a gente poder posicionar o arame Como é que a gente faz a desfolha? Corta bem no talinho galera Esse talo chama pecilo E tem que fazer um por um Não pode ter pressa, tá? Um de cada vez Demora para caramba, mas vale a pena o resultado Próximo passo aqui É trabalhar essa madeira morta que vocês estão vendo Por que a gente faz isso agora? Porque se a gente for fazer no vaso que a gente for transplantar, a gente não vai conseguir Aqui a planta já está mais fixa no substrato, então não vai ter problema nenhum Primeira coisa que se faz é trabalhar a madeira morta Isso eu aprendi com o Felipe Dalorto Tá? Bora lá O material que eu estou usando É um descascador de troncos galera Vê se dá para ver direitinho aí Vamos dar um zoom, bem bacana Aqui ó Tá vendo? Então vocês podem usar Um descascador de troncos aí Da sua preferência Depois que a gente fez a madeira morta A gente vai queimar os pelinhos dessa madeira com um maçarico Eu estou usando esse mini aqui Da Western É show de bola Então vamos lá Ó Ó Uh Tem que tomar cuidado galera Para não queimar a nossa casca Então por exemplo Aqui ó Tá vendo? Não pode chegar calor na casca Por que que a gente usa O maçarico tá galera? Para a gente simular Um raio Que matou Esse galho aqui Então a gente simula um raio Que veio aqui Matou esse galho E a planta teve Que crescer para outro lado Eu particularmente não gosto De uma madeira muito queimada Tá? Então o que que a gente faz? Uma escovinha de aço Igual essa daqui Que vocês estão vendo A gente pega e arranca as pontinhas Tá aí o nosso gin Ficou legal Eu gostei do resultado Esse preto Depois que a gente passar a calda sufocalcica Ele vai ficar um cinza E a madeira vai ficar bem branquinha Tá? Então isso vai deixar Bem bacana O nosso bonsai E agora Começa a parte Mais Chata né? Que eu gosto É a aramação Bora aramaar essa criançona aqui Eu gostei do resultado Bom um GuarBulogy É um primeiro Meu pai E Bom um Que eu sei Quanto 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 E o próximo passo aqui é o envase dessa belezinha. Lembrando que essa planta está aqui nesse substrato aproximadamente um ano e meio, tá galera? Pelo amor de Deus, priorizem a saúde da sua planta para não correr o risco de um dia ela vir a morrer. Tá? Então agora que ela está bem saudável, bem forte, bem enraizada, a gente vai fazer esse processo que agora a gente está no inverno, mês de julho. Bora lá, né? E tá aí, um bonsai de caliandra espinosa, galera. Uma planta que teve um ano e pouco de trabalho. Provavelmente eu devo ter encostado aqui em algum galho. Então agora a gente vai reposicionar. E dá uma olhada nessa foto final aí, ó. Esse é o resultado dessa planta. E antes, ó como que ela era. Dá uma olhada aí. Espetacular a transformação, né? É isso que eu quero passar para vocês. Os cuidados agora com essa planta. A gente vai deixar ela no sol. Eu vou deixar ela no sol, porque aqui no Riacho Grande, São Menard, tá muito frio. Então isso vai ajudar na recuperação dela. Supertry, uma vez por semana. Vou aplicar nela toda, nas raízes. Agora eu vou aplicar a Supertry também. E esperar ela vir a nova brotação. Essa planta vai se restabelecer daqui mais ou menos uns 90 dias. Ela vai estar bem. Porque a gente encurtou bem o espaço dela. E ela vai ficar bem bonita. Bem show de bola. Porque a Caliandra, ela floresce bastante. E quando ela estiver florescendo, eu vou mostrar para vocês. Em breve, a gente vai ter uma atualização dessa planta com o refinamento. Essa foi a primeira estilização dela. A gente vai refinar esses galhos. Vai entrar com a ramificação secundária, terciária. Então tem muito trabalho pela frente. Essa planta ainda não é bonsai. Se vocês quiserem chamar de bonsai, tudo bem. Eu não chamo de bonsai. É relativo. Tá? Se ficou alguma dúvida desse vídeo, posta aqui nos nossos comentários para a gente tirar essa dúvida no ABC do Bonsai Responde para vocês. E não esquece de deixar aquele joinha para a gente. Quem não for do canal, se inscreve. Porque toda semana tem muito vídeo, muito conteúdo para vocês. Beleza? Outra informação? Domingo que vem tem vídeo novo. E até lá. Tamo junto. Tchau.